E aí, sofá, Paz, é o rei O rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Que cheira a trafica, que mata a polícia E também que faz traf... Não chega mais no cemitério, não chega mais no cemitério Não, demorou, demorou, não chega, não chega Se ele pegar o barco, nós vemos que consegue matar, relaxa Mas daquela vez, eu e o Gordinho foi de louco, filho Acho que eles já devem estar deitar ali na nossa frente, viu? Tá negativo ali, ó Tá assim, mano Tá, porque esse cara botar a cara aqui Cuidado todo mundo ficar mirando bem na nossa reta aqui Pode ter um cara lá no meu Acho que a força vai ganhar a rua Dá pra voltar a direita Tá meio reciso ali o negócio, né? Gordinho, quando tu vai ruxando Tem que chegar muito perto pra atirar na... Tipo, vindo da moção Você acha que ele seria um louco pra dentro e baixo Aqui na negativa e lá pro helicóptero? E subir por lá? Tem como Aqui agora o super comentário do nosso especialista Aqui, Gudão, o que você acha, Gudão? Como é que tá essa partida pra você? Ah, a partida aqui já... A gente estuda aí Se o Padre vai comprar, fica calado ainda Opa, então quer dizer que a vitória é da Rússia, então Pra garantir o teu chuchu Opa, cara A safe já vai bater na bunda do Gabriel, ó O Brasil aí acha que vai matar um sábado aí agora O Brasil tá descendo Ó, baita no pau O Júlio tá contigo aqui, ó Júlio, eu acho que a França perde Você não vai acreditar aqui, velho Você não vai acreditar Eu não entendo porque tem chuchu lá E o Júlio vai beitar Vai ser aqui, vai ser aqui Ele vem perguntar onde que pega o barco Já tá tendo tete já? Tá nada? O Júlio não vai tentar fazer, mano O Júlio não vai tentar fazer, mano Que demora, Júlio? Vira de novo Ô, Júlio? Ô, Júlio, eu vou avisar, vou avisar É, rapaziada, ó Flota a bandeira aí pra quem vocês acham que vai ganhar, mano Já pronto na live já Só vou terminar lá Flota a bandeira aí, rapaziada Flota a bandeira aí Não tá nem ouvindo Tá, pega o barco vermelho e faça tudo Aqui é melhor Tu vai deitar É, peraí, deixa eu ver aqui onde é Pega ele lá na pontinha, tá ligado? Onde é que pega ele aqui? É ali na pontinha, não Vou tentar pegar o barco Pera, pera, pera Vou tentar pegar o barco É que, se não for nada pra você não perder, tá ligado? Roda o energético pra você tentar pular em cima dele, entendeu? Espera ele pular e sobe nele Roda o Wain já Escuta aqui, escuta, escuta Roda todo mundo aí, roda todo mundo aí O cara vai morrer tem que pegar esse barco, quer ver? Tá bom Você tem que bater pego no barco e... Não, não, roda o energético Roda o energético aí Seguinte, seguinte, escuta, escuta Meio que vai dar um chatinho Ele vai... Aham Aham, mas você vai decidir Vai pegar o barco Ué, olha o cara perdeu metade da vida Eu não sei como que ele perdeu Eu não sei como que ele perdeu É, não valeu É, chique Calma, velho Quanto quiser 4, 4 no galpão, viu? Foi mais um pra lá Não, pera, pera O Brasil, o Todd vai... Botou pra meiuca Eu acho que eles vão tentar pegar barco Puga, acho que eles vão tentar pegar barco Não, não, tá mech, tá mech, tá mech Ó, roda aí É, eu copio o que que o Odaz mata Não vai dar não Mata, mata aí, Odaz Mata aí, Odaz Ó, tem dois anos a cara Mas a gente tem uns quatro ali O Odaz, eu rodar o TG Cudeu, cuzão O cara tá simplesmente andando ali, ó Se ele for puxar baixo ali, deixa que eu levante, tá? Eles ficam deitados, ok? A gente não pode perder dois aqui não Pode ir lá, mami Fica aqui, eu aviso O Odaz falou assim Eu vou levantar, pegar aquele cara Mas deixa que só eu levanto, tá? Pra não morrer os dois Ele falou assim Fica à vontade Mano, ó Só vai, só vai E fora, vou arruxar default Aqui na minha direita tem umas pedras Eu vou full direito aqui O Odaz, você vai aparecer e vai matar ele, irmão Ele vai parar E a gente dá o colo A criança tá deixando a russa assim Onde que ele pega? Na ponta? Calma aí, pra mim Ele tá na montanha comigo aqui Aqui na frente Eu não tô acreditando nisso Aí pega o barco e faz o quê? Tu vai lá pra esquerda, Pio Tu vai passar a esquerda E tu vai ficar Pio, não passa na ilha, tá ligado? Nossa, mano Pensa num cara que foi burro, parça Full pra lá, full pra lá Eu taquei pimenta no miojo, velho Muita pimenta Era pra eu tacar só um pouco, não foi? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai na frente, Pio Vai na frente, Pio Vai na frente, nós voou aí, ó Vai na frente Mano, GG A França tá deixando a russa sonhada Ele vai tentar pegar o barco Ele pode tomar um tapa Tá tirando? Tá tirando já É agora Não chega, não chega Não chega a bala Não, não chega Vou tentar pegar o Pio Vou tentar pegar o Pio Vou tentar pegar o Pio Ruxaram Ruxaram Ruxaram, ruxaram em cima Nossa Ó, ó Tá vendo? Eu fiz bosta, velho Primeiro Turco Turco 3 Turco 3 A Rúfia A Rúfia agora A Rúfia A Rúfia A Rúfia A Rúfia A Rúfia A Rúfia Tá indo pra tudo quanto é lado O Carl Johnson se jogou na ilha aqui Eu acho que não era essa a play Viu boa Tão colados, né, mano Tão colados O negócio vai esquentar agora Deixou os caras perdidos Bom, a Rúfia teve um, né, rapaziada Uma... Uma cal boa Agora vamos ver se a mira Tá boa, né, tropa É isso Tem dois carinhos da Fran Tá dando que eles voltarem Peguem eles no... Levantou, levantou Tenta entrando O Biro pode pegar de lado O Pedro resolveu dar cover Nossa, tem mesmo A gente sabe o que é A gente sabe o que é Três Três Não pega, não pega Pode, pode Caralho Não, tão comendo turco não Aí não Mano, se a França perder o default O negócio fica triste Os dao podem perder o default, mano Default vai significar muito agora Momento de tensão, galera Daqui 10 minutos vocês vão estar tensos Nossa Enquanto vocês estão sorrindo Daqui 10 minutos vocês vão estar tensos Dá pra vocês voltar tudo pra... Vim pro L, mano Pega aqui atrás na esquerda e volta... Vai com o negativo aqui atrás Vai lá... Mano, eu botei muita pimenta no bagulho, Tiki Porra, que merda, gente Eu botei o meu lá no fogo O meu só bota o... Sabe o que é? Eu zoei, parça Bota o caldo quinoa e bota aquele tempero... É, fondouro, amassante de carne com sabor limão Mano, eu pico uns tomate... Pico uns tomate, tá ligado? Taca uns tomate, taca o molho de tomate O miojo E lanço um pouquinho de pimenta Nossa Tem mais três aqui Eu acho que eles vão jogar... Eu acho que eles vão jogar... Vai ter que ser o Todd e o Tauro Acho que eles vão jogar Turco mesmo Eu confio muito em você, Miquel Eles vão jogar Turco Eles colocaram três tomate aqui E vai ter Turco pra se lixar a gente Quem passou na moita? A gente tem que matar esse cara da esquerda aí E depois virar e virar o nosso cara Gabiago, relógio rapidão então Vai, relógio rapidão Que vai fazer a calma Acho que é nosso E ele crashou e o cara tá lá, não tá bom? Então vem aqui no Gopon Só vem Gopon Só vem Gopon Tem três grudadas e dois embaixo Gera, Gera Calma, calma, Tauros Tauros e Todd, escuta aqui, ó Nossa, vai ser... Vai ser osso Nossa, mano A França... O Hugo tá vindo pra... L, L já é deles Mas não é essa ponta toda aqui da direita Não é deles não, né? Mano, a ponta A gente ia fazer o seguinte Eles não vão jogar nada A direita de vocês aí Vindo aqui Miquel caiu? Nossa, o cara que tava lá na festa caiu Tá ligado? O cara que tava lá no Morro do Meio caiu, Goudão É melhor ir por cima, meu irmão Tando do cover aí, Imp Rico Tava tudo de bom pra França E agora tá... Nossa, rapaz É, ela acha Tá, vem rápido, Gabriel Nossa, aí Eu subiu Miquel as voltou Voltou safe Voltou safe Voltou no cover Tá tranquilo Então toma cuidado quando eles agressivarem algum campo Não, não Quando eles vão agressivar direito Tá ligado? Brasil Escutiu, ó Aí tá rotacionando ali Tá tranquilo Tem três ou quatro aí na sua frente Tem aqui, ó Sobe a montanha aqui Sobe a montanha Confio em você pra caralho, a massa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Pronto, só vai perder Agora é quem tem mira, viu, Gudão Nossa, o gordinho ali Pode fazer a boda na cal Eles passando no L Ah, só o Diopoga O Diopoga tá também Mas tá bem complicado Porque eles estão Sanduichado, hein Mano, não dá pro cordinho ver, não Mas na hora é que eles avançarem Opa, o Biro pegou um O que é isso? Tudo que tem outro Valoriza, valoriza Se não tem raiva Agora O Biro pegou um aqui Ah Sim, eu tô ligado Eu tô ligado Sim, relaxe Relaxe Eu tentei da praia, tá ligado? Vai demorar um pouquinho Porque não vai rodar, mano Vai demorar até estigando A cidade Vai matar o meu importante Puxa Puxa, você vai matar todo mundo aí Puxa, o cara vai te ver Eu vou te beijar Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Cai mais um da Rússia 14 a 12, hein, mano Viro Desubir Nossa, caiu dois da Rússia Não, dois da França Não, da Rússia também Tem dois de cada lado, caiu Rufi, Rufi e a França É a Rússia, ô Dois da Rússia e dois da França, caiu Voltou um da Rússia Voltou um da França Parece até Parece até combinação Tá sem arma na mão, não? Não, atenção Desenha boqueteiro, tá sem arma na mão Caralho, velho Ele vai ali, ele colocou a arma na mão e deitou, tá feito Guardou a arma de novo, porque ele é burro Mas aí, mas é o seguinte O Galilu deu o teu de novo Nossa, mano Ele crachou, gente, tá entrando na rádio Fica levantando Relaxa, relaxa, galera Guardou, porque ele é burro Calma, calma Só esperar o Fonseca voltar aqui, rapidão Galego, antes de flame, parceiro Provavelmente a safe vai cometer A safe vai começar a bater Mano, a safe vai dar boa pra Rússia ainda, tá? Lá naquele canto lá, GG Ou não, né? Olha, eu acho que vai pros dois lados, viu, parceiro Nem comeu o porto ainda, velho É, mano Ela vai fechar pro lado da... O pessoal tá louco na cabeça do Dedé aqui Bom, o outro time aqui O problema foi sem barco aí, não era pra ter... Era pra ter rotado, né, Rodolfo? É, pô Eu não vi pra onde o Brasil foi Brasil, Brasil Tá aqui, pegou costas ali, mano O Passa tá muito ardido, velho Rapaziada, vamos deixar as cinco reações pra bater 2k de like Vamos compartilhar a live aí também, entendeu, tropa? Tô esperando alguém pra executar algo, mano É, vamos estudar na live aí, mano É, cinco reação, haha, mei, força, uau Entendeu, galera? Não usa só o like, não Usa todas Ó, o Ferrufi vai se mexendo Rodando energético É agora, é agora Ó, vai, Gabriel Fusica vai por baixo Se eles acharem o plane pra cá Eles não tem cover nenhum, velho Pô, velho Quando vocês irem, Todd e Taurus Prepara pra subir, tá ligado? Não, mas a vida do Novak tá bugada ali no negócio do RKZ Porque ele tá full ali, ó Vai rolar trocação, hein Qual vai quebrar? Ele não tá... Ele não tá miado, não, tá? Do outro lado Eu tomo a posição dos moleques ali, é isso, Brasil? Não, não Fica pro resto, não bate o NSS Não bate Samira Mano, aqui é a questão de mim agora, mano Nós estábamos todos eles também Samira Sabe? Ah, eles vão querer comer coisa primeira, velho Eles não vão querer comer na direita aqui, não Eles querem comer helicóptero primeiro Eles vão ficar, acho que, só com o contenção, tá ligado? Eles só querem comer por causa do cara do cinza lá, da garagem Subir no turco, ele vai jogar turco Subir no turco, não vai agora Mano, vou jogar turco, vou subir mais um Deve ter quatro ou cinco lá Vai cravar só os caras do outro na montanha, tá ligado, Sasori? Já é, vai cravar lá em cima Vai ir, vai ir Vai atrás da gente, olha, eu te falei A gente vai dar uma cara de força Subiram lá, já já dominaram aquele cara Vou dar outra energética Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos na outra Tem um cara tomando energético na minha frente, na minha frente Pode ir, pode ir Ô, Braz, a gente teve que subir uma... A gente vai dar cover da montanha lá da esquerda, tá ligado? Mas se quiser, eu não há risco Não, não, não Isso, sem ser essa aqui na esquerda Ruxaram o Miquel, Miquel levantou, eles não viram Nossa, tamo rolando Ele levantou o primeiro, foi trocado Trocou Trocou Ó, agora vai complicar, porque é um de outro, tá? Audaz pegou um Três é a dez O Audaz mandou bem ali, tá? Agora vocês estão na festa, velho Miguel morreu, Miguel morreu A briga pelo default vai ser brava, velho Só ficar parado, só ficar parado Vem comigo, assiste, vem comigo Eu achei que isso ia matar também, viu? O maluco, eu subi Ah, vamos debaixo ali, mano Só aqui, que gordinho Ó, o cara passou Subiu embaixo, subiu aqui Aqui, aqui não é direito Quem morreu Ó, já viram, já viram Biro, é seu, Biro Chando embaixo, Biro Embaixo Eles não têm visão Dois, dois embaixo Mano É do outro lado O cara morreu, mano Aqui na montanha do Miguel O Gabriel ali morreu Jauros dando um pre-fire Não consegue acertar Não, não O pessoal que tá deitado da montanha O tiro não pega Lembrando que é ali Nessa distância Deu um des-in Que eles estão mais pra baixo O Pex tá bugado Direito embaixo é nós Ele tem que atirar um pouco mais pra baixo Tá, tá, tá Que jogo, hein O jogo inverteu tudo A função dele foi feita O Brasil chegou avançando aqui Já passou pra ser Nossa, olha o Brasil onde tá, bem posicionado, tá Aonde? Pra trás, não dá pra avançar muito Você que dá um avanço e você mata ele de lado, Bras Você tá me vendo aqui? Sim, sim, sim Você tá na negativa da direita Avisa Prepara pra todo mundo atirar junto aí Tauros e Totti Eu tô bem naquela subida bem do camarote Eu vou avançar Eu tô mais rápido Aqui em cima, aqui em cima Brasil avançando Tão indo, Puga, tão indo, Puga Eu fui Brasil avançando em cima da... O Puga matou um O Puga matou o CJ Nossa Brasil matou um Quem que morreu? Levantou a Mari, a Mari levantou Não pegou ninguém Trocação de lá, trocação insana Ninguém consegue... Nossa, quebraram Nossa, a Rússia quebrou mais um Isso Não, Fogudão Isso, 7x7 Isso Nossa, a Rússia quebrou mais um Ainda tem o Dede aqui, mano E a Rússia quebrou mais um Nossa, a Rússia quebrou mais um Consegue virar a partida aqui E dominar o default, mano A briga do Taurus Nossa, parça Abra em cima, Sazora Abra em cima, rapaz Nossa, o meu fechou bem na hora Nossa, esse Pedro aí vai morrer Vai direita Puxa direita Puxa direita Puxa direita Negativa isso aí Vai, vai, vai Sobe só Tem Conor e Dedé Conor e Dedé Vão ter que levantar, mano Posso tentar subir Pra onde eles subiram Tem nessa negativa O Biro pode tentar pegar O Biro matou O Biro matou Salvou o Conor O Biro tá numa posição muito forte Onde o Biro tá? O Biro pode pegar mais outro, mano Mas a posição é dos caras Levantaram, levantaram Tentaram trocar Mataram o França Ixi Ó o Bromby Ó o Bromby Eu caí, eu caí Ó lá em cima, lá Lá em cima da montanha Jogaram Caralho, a Rússia jogou muito, tá, parça? Jogou Jogaram muito A sem final foi pra ele Eles tão rotando Jogando bem pra caralho, tá? Jogaram com um a menos Já começaram com um a menos, né, véi? Tipo, 14 e 13, tá ligado? O Biro vai tentar rotar a costa Vai encontrar com o Abebe Nossa, nossa, nossa Não se viram 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 O Abebe não viu ele, mano O Abebe não viu o Biro, mano Nossa, esse Abebe mostrou Ele viu, ele viu, ele falou Ele passou o caldo Ele passou o caldo O Abebe viu Na minha montanha, na minha montanha, Brasil Na minha frente, na minha frente Só tinha três, mano O Abebe vai matar É bom que o Abebe vai retornar agora É Ó, mas tem um D&D aqui, ó Eu acho que ele não atirou Mano, agora o Abebe Agora o Abebe pegou Nossa, tem, mano Vai encontrar o D&D Matou o D&D A Abebe pegou Nossa O Puga pegou outro O Puga pegou outro O Abebe trocado agora SPK morto O Abebe morreu 5x4 O Biro trocando com o Clayton Biro na merda Mais um tiro Mais um tiro ele vai Biro muito na merda Biro morreu 4x4 Caralho, que jogo, parceiro Que jogo Essa partida tá muito andando O Abebe daqui pode ganhar, mano Puta, mas o Puga tá muito bem escondido Mano, e pra eles detalhes Pra eles já devem ter terminado, tá O Puga Esse é o Puga que tá ali Leito, Brasil e Taurus Nossa, mano, que jogo Momentos finais da partida agora Que jogaço, tá E ó, eu vou falar A Rússia amassou, tá A Rússia jogou muito Porque a safe não tava pra eles Eles jogaram muito Eles começaram com 2 a menos Uhum E trembalaram com 2 a menos Eles começaram com 13 A Rússia com A França com 14 Ou seja, eles estavam com menos 1, mano A Rússia tá jogando muito, galera A posição do Gordinha ali Acho que vai ganhar o João A posição do Gordinha e do João Ou não Acho que não, acho que não Acho que o Gerson vai empurrar eles Não vai, não vai Sabe o que tá atrapalhando eles? O Puga Essa posição do Puga aqui, ó Não, a posição mesmo A gente pode botar pra comer lixo ali Enquanto o da Cobra, tá ligado? Tem que fazer o meu João e tudo, rapaz O que as chances de dar empate? Nossa, se dar empate é zoado, parça Não tem como dar empate, mano? É, trocar Tem como, tem como sim Tem como trocar aquilo Um V1 ali e os dois trocam aquilo Tem como Não, não, só vai andando Não, mas um vai morrer primeiro O que apareceu Não, mas não tem essa Não tem essa Não tem essa não, Criti Será que um não aparece? Aparece, aparece aqui Eu acho que vai ser assim Não pode ser assim O certo é ser assim, mano Quem matou primeiro ganhou Olha se o tempo tá baixando Mano, a França ainda tem Um posicionamento melhor aí Nois Paulo SPK matou uns dois, três Eu tô comendo miojo de colher, rapaziada Porque eu tenho caldinho Eu vou pegar o caldinho Eu vou chupar o caldinho com o garfo Seu doente mental Seu burro Miojo É, se tem um caldinho É Se tem um caldinho Você vai fazer o que com o caldinho? O inteligente Você vai pegar o É? Vai pegar o caldinho Socar no meio da sua bunda Essa bunda seca sua E toda cheia de pelo Eu não tenho, eu não tenho Nossa, o SPK saiu da posição Ô, Godão A França tem uma boa vantagem De HP, hein, mano Em cima do pleito e do Taurus Nossa, o Kuga vai pegar os costas, velho Nossa, o Bobão ia dando gás Quanto? Quanto? Rotacionando Todas as facções tem INS no meio, né, velho? Tem na montanha O SPK voltou O Gordinho já viu Agora vai dar ruim Agora deu ruim Ah, agora deu ruim Deu ruim Deu ruim nada Ah, não, deu 100 Tem 3 Deu ruim também Tá com a membro Só vai, só vai na bar Dá a curva pra ele aqui Dá a curva pra ele Agora eles erraram, tá? O Pugou é o Puga ali, ó Tá, eu tô na lixeira O Puga vai voltar Já vi, já vi Aí, viu, viu, viu Brasil, ó, visto o Puga Mas eu tenho visual do Puga Nossa, o Brasil é muito vivo Passa ele pra esquerda Passa ele pra esquerda no LOL Mano, mano Taurus tomando já Taurus tomou tiro Ele vai pegar na de lado Ô, ele toma passando Que maluco doido Brasil e Puga, hein Não, o Puga É um negativo ali, Júlio Ele tomou Já pegou, morreu Vamos passando, foda O Gordin pegou ele É, mas tá cita O Gigi e França O Gigi e França Tão comendo praia Nossa Tão comendo praia Tão comendo praia O Gordin passa o visual De eles comendo praia Tão comendo praia Tão comendo praia Quatro contra três Tão comendo praia, já vi Eu não sei se ficou Agora errar agora, tá? Ou não Pode dar bom ainda Agora quem quiser mais bola Agora é Mira Agora é Mira O Gordin pode fazer a puga Os cara deixou eles Eu tô comendo praia ainda Aqui, tá vendo, Puga? Eu aqui, deitado? É, os cara ainda tem chão Mano, é só manter agora, velho Não precisa avançar muito mais não É, né? É, não sei No meio aqui, no meio No meio, no meio A França jogando pra safe Eles tão tentando rodar a safe É, agora não tem pixel não Agora vai cair a bala Agora deu ruim Isso sim Os cara tão tudo miado, a maioria Só o Brasil que não O Brasil cachou O Brasil cachou Nossa, bem na hora da safe A pior hora possível, mano Ele vai botar no gás, velho Tem chance de cair a 2 na França Jogo tenso Pausa aí, caralho A França meio que fez aí uma barreira, né? Na safe Fez uma barreira Fez uma barreira Só que agora vai dar muito ruim pra Rufi Rufi Por causa do Brasil, velho Eles vão ter que jogar, mano Se vim direita e esquerda Eu miro esquerda Você miro direita, mano Tá, tá Pô, que azar, velho Aí foi azar Mano, acho que não tem postas, mano Será que tem, mano? Não tem mais ali, não Safe comeu? Não, acho que eles tão comendo lá Pelo esquerdo, ó Também acho Ele é como o da safe stop, hein, né? Vamos esperar um pouco Mas daí, quando ele der start Vai voltar a safe gigante Não Eles fizeram uma vez O cara tinha crachado Tinha todo mundo Já da esquerda, mano Pode já passar daí O cemitério ali Porque do lado ali, tá ligado? Ele lá, lá, lá Passando lá Meio, meio, jogando a esquerda Tá meio que meia esquerda O Brasil tem que voltar rápido Senão ele vai voltar Tomando gás, hein Ele voltou Eles já não fez isso, né? Dependendo do tempo Que ele voltar Vai ter correrão aberto Ele vai ter correrão aberto E o Pug e o Gordinho Eles comeram pelo lado Que os caras estavam quebrando, mano Essa peca vem pra onde que eu tava Tá ligado? Tá bom, mano O Brasil só ganhou Vocês nem sabem Eu vou manter aqui O Barãozinho, tá? Não, não, acho que não Matou muito certo O 10 matou o 3 3 e 3, por aí Se for, a conta que vai certo Eu acho que o Brasil Mais um pouquinho Ele vai logar no gás, hein? É, não vai conseguir voltar mais não O Brasil Vai sim, já deve estar no alta Hoje ele tá comendo muito rápido A não ser que não Tá com o erro lá De tirar Tem que pagar o gás, sim É Mas esquerda, pô Mas esquerda Mas esquerda Eles vão lá pro sentido O aeroporto, tá ligado? Ah, o Brasil Aí voltou agora O Brasil voltou O Brasil voltou E vai conseguir sair, eu acho Eu tô na que eu tava, tá ligado? Conseguiu, conseguiu Matar o Puga e... Acabou, velho, eu acho Mano, deve ser, mano 5, 3, 6, 3, tá ligado? Mano, eles tão muito sem cover, velho Sim O Brasil tá muito sem cover Tira a cara, tira a cara Tão tentando trocar Com o Puga Tão tentando... O Puga voou Nossa O Puga voou Morreu Morreu Aí, caralho Puga voou Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Nossa SPK matou um Bora, Cretinho Vai, Cretinho Isso, SPK matou dois Ah, acabou SPK acabou com o jogo Para o foguete, Luiz Paulo Já tá tomando muito o Brasil SPK acabou com o jogo O Foguete matou Jogê França Primeiro jogo Da França Ah, ele voou, ele voou SPK matou SPK matou, viu Mas assim, ó GG Bora, bora Para ressaltar A Lúcia jogou demais Jogou pra caralho Fizeram impossível, né, mano Aham Aham Tava tudo pra eles se dar mal Os caras conseguiram Fizeram as cal Rotacionaram Amassaram Quase de botaram a França Ah, mas tá ligado, né, tropa Deu França, entendeu Galera, família É isso, 1x0 O Gudão vai ter que pagar A torre Você não quer o Gudão Que vai ter que pagar, hein, Gudão É sorte É sorte sua, gente Relaxa É tudo combinado Agora vai dar Rússia Aham, vai sim Não tenta contra a Turquia Mas é uma família